Oclercidez, terepotência Ou se eu sou tudo isso, então por que cê me liga, egoísta? Ou quer me ver por baixo só pra me sentar em cima? Eu prometi que não olhava mais a tua cara Então eu vou sentar mais a ser de luz a batalha Sequência de encaixada, sequência de encaixada Os que faz gostoso é os que não valem nada Eu prometi que não olhava mais a tua cara Então eu vou sentar mais a ser de luz a batalha Sequência de encaixada, sequência de encaixada Os que faz gostoso é os que não valem nada Sequência de encaixada, sequência de encaixada Os que faz gostoso é o que não valem nada Turma da brigadeira, aí! Chama a Robertinha que ela vem Falou mal de mim pras suas amigas Querem me difamar pra não dar em cima Ergoísta, ou se eu sou tudo isso Então por que cê me liga, egoísta? Ou quer me ver por baixo só pra me sentar em cima? Eu prometi que não olhava mais a tua cara Então eu vou sentar mais a ser de luz a batalha Sequência de encaixada, sequência de encaixada Os que faz gostoso é os que não valem nada Eu prometi que não olhava mais a tua cara Então eu vou sentar mais a ser de luz a batalha Sequência de encaixada, sequência de encaixada Os que faz gostoso é os que não valem nada Sequência de encaixada, sequência de encaixada Os que faz gostoso é o que não valem nada